E olha só, gente, já estamos próximos aí, né, da virada do ano pra 2024. Muitas pessoas ainda não sabem quais serão as metas e sonhos a serem alcançados no próximo ano. Mas quanto mais cedo forem definidas essas prioridades, mais vantagens podem ser obtidas. A reportagem é do Emerson Ilha. A Jaine já aproveitou os últimos dias de fim de ano para colocar como prioridade quais são os sonhos que ela quer realizar no ano de 2024. São muitos, né, e em primeiro lugar é pedir muita saúde pra Deus, né, paz, amor, pra gente começar assim um ano segurando a mão do Senhor e levar minha mãe pra praia. Que é um sonho que eu tenho, da gente poder desfrutar desde pequeno junto com ela na praia. Esse ano, gente, eu iria, mas aí acabou que não deu certo, eu ia com uma amiga, não deu certo e eu tô planejando pra 2024. O Lucas se mudou de Itapura, no interior de São Paulo, para Três Lagoas há duas semanas. Ele veio para a cidade em busca de novas oportunidades de emprego, algo que ele estabeleceu como meta para o ano que vem. Então, 2024 já tá chegando, né, e planejo pra chegar em 2024 bem sucedido, arrumar emprego, sabe, seguir a minha vida e futuramente a lama cai na vida, a 2024. Aqui em Três Lagoas eu tô pesquisando mais sobre agronegrócio, sabe, mas no momento qualquer coisa eu faço, sabe. A virada de ano pode trazer impactos na saúde mental do ser humano. O encerramento de um ciclo e o início de outro podem criar expectativas de mudanças para algo positivo. Mas é importante cada um fazer um exercício de consciência consigo mesmo para definir quais serão as conquistas para o próximo ano. Definir as metas e os sonhos com antecedência para o próximo ano pode trazer vários benefícios à saúde mental, como estar bem consigo mesmo e reduzir o nível de ansiedade sobre as novidades que o ano de 2024 pode trazer. Para a neuropsicóloga Cláudia Moreira, o mais importante na hora de definir as metas para o próximo ano é observar os aprendizados que 2023 proporcionou e definir quais serão os próximos passos a serem melhorados neste novo ciclo que se inicia. E uma das situações que é mais importante, é mais só a gente olhar, é para o 2023 e pensar o que o 2023 me trouxe de aprendizado. O que eu aprendi com as experiências de 2023? Aqueles planejamentos, aquelas metas que eu tracei para mim que eu não alcancei, eu não alcancei por quê? E estudar com mais profundidade as suas próprias ações e olhar para as experiências com o objetivo de aprendizado mesmo. Porque não basta a gente viver as experiências, nós temos que aprender com elas. Se nós estivermos só vivendo e as experiências vêm para nós e a gente só reclama, só murmura, acusa as pessoas, o governo ou qualquer outra pessoa, daquilo que é você que tem que fazer, que é olhar para a experiência e aprofundar o seu olhar nela, buscando esse aprendizado, você só passou por ela, você não aprendeu e você vai repeti-la. Porque as experiências vêm com o objetivo de aprendizado. A neuropsicóloga aponta que o ser humano é influenciado pelo ambiente onde vive e o mesmo ocorre de forma reversa. Por isso, algo a ser estabelecido antes de entrar de vez em 2024 é quais relações devem ser mantidas, quais espaços serão frequentados e avaliar quais ideias, ações e resultados foram obtidos positivamente e negativamente. Um exercício que pode ser feito neste sentido é chamado de lista dos cinco. Ela já deve começar a listar os cinco lugares que ela frequenta, as cinco pessoas com quem ela mais convive, as cinco ideias que ela mais mantém viva na mente dela e na fala dela. Aí ela vai observar as cinco ações que ela mais faz e os cinco resultados que ela mais obteve ao longo desse ano. E para quê? Para fazer uma análise dessas ações. A neuropsicologia avalia que o pensamento é o início de tudo, pois é ele quem gera sentimentos, falas, ações e comportamentos que se transformam em hábitos e moldam o caráter do ser humano. Neste sentido, Cláudia define que a palavra-chave para 2024 é a autoconsciência. Mais autoconsciência. Mais foco em si. Porque não se trata do outro, se trata de si mesmo. Não é o outro que nos atrapalha. Somos nós mesmos que não estamos nos percebendo e fazendo o que devemos fazer para parar aquela situação que está nos atrapalhando. Para pôr limite onde precisa ser colocado. Lutar pelo que precisa ser lutado. Nos defendermos diante da situação, diante de uma ofensa, ou seja, diante de qualquer situação. Colocar limite e lutar por aquilo que a gente defende, por aquilo que a gente deseja. Colocar limite e lutar por aquilo que a gente deseja.